Olá, tudo bem com você? Olha, é o seguinte, se você está em busca de autoconhecimento, de empoderamento pessoal, de alta performance, de saber como funciona a grande farmácia que você traz dentro do seu corpo e como usufruir a farmácia de Deus, a farmácia que está na natureza para que você se livre de medicamentos e que você possa fazer do seu estilo de vida, do seu próprio plano de saúde, então você está no lugar certo. Essa é a TV Saúde Quantum, que é um programa semanal onde eu respondo perguntas e se você teve uma pergunta interessante, deixa aí nos comentários, quem sabe eu estarei escolhendo na próxima semana. A pergunta de hoje é muito interessante, na verdade é a Rejane, ela fez mais de uma pergunta dentro do contexto que ela colocou aqui e eu vou escolher uma delas para quem sabe em outro momento eu respondo uma outra pergunta dela, mas eu fiz aqui uma compilação da pergunta dela para objetivar uma pergunta que eu achei muito interessante dentro do contexto que ela apresentou. Então vamos lá. Wallace, eu tenho uma dúvida, se for possível me responder. Não sei se esse é o melhor acesso. Venho lendo sobre essa conexão quântica, pensamento positivo, reiki, estou lendo um livro que me deixa com dúvidas. Se tudo é a conexão da mente consciente, enviar para o subconsciente e deixar o universo agir, que você atrai o que pensa. E como fica o resgate espiritual de vidas passadas com essa premissa da pessoa mudar sua vida com a força do subconsciente? Então veja bem. Bom, então vamos aqui primeiro considerar uma coisa. Não é obrigado que você acredite em vidas passadas para você entender o que eu vou responder para você agora. Claro que você pode ser uma pessoa que seja de alguma tradição espiritual ou que você não seja de alguma tradição espiritual, mas que você compreende que uma vida só é um tempo muito curto e que você, na verdade, a alma sobrevive, mas o corpo é uma roupa e que você reencarna. Então isso existe milhões, bilhões de pessoas que acreditam nisso, mas aqui não é uma questão de você ter que acreditar para que você possa entender o que eu vou colocar aqui. A vida passada, por exemplo, é a vida de ontem, tá certo? Você pode... A vida do ano passado é uma vida passada, a vida do mês passado é uma vida passada, do ano passado... Então você não precisa acreditar em vida passada porque quando você estava lá no útero da sua mãe era uma vida passada. Você estava em um outro momento da sua vida. Então a gente pode considerar as coisas por aí, porque aí a gente sai dessa questão de que as pessoas têm que acreditar em vida passada e entender que apenas o passado já equivale a uma vida passada. Isso foi um insight que eu tive para a gente sair dessa questão religiosa que às vezes atrapalha as pessoas de uma compreensão mais ampla das coisas, tá certo? Então vamos lá. Ela está trazendo uma pergunta muito interessante, né? Se... Ou seja, se você simplesmente se conecta às coisas e simplesmente através da conexão mente e corpo você se conecta aquilo que você quer e você começa a manifestar na sua vida coisas boas. Inclusive tem gente que não tem nenhum conhecimento sobre isso e faz isso naturalmente, né? E aí ela pergunta e como fica o resgate espiritual das vidas passadas, né? Então a vida passada, como eu disse, pode ser a vida do mês passado, do ano passado e dez anos atrás. A grande questão é que as pessoas entendem a questão do chamado karma, né? Que essa coisa do resgate espiritual significa aquilo que você viveu no passado é como se você vivesse dentro de um campo de punição, né? Então o que eu costumo dizer às pessoas é o seguinte, nós escolhemos aquilo que nós plantamos, né? Então aquilo que nós vivemos no passado, as nossas ações no passado, elas reverberam na nossa vida atual, tá? No entanto, no momento que nós tomamos consciência que estamos colhendo os frutos daquilo que nós plantamos, isso significa que nós podemos, a partir de hoje, né? Fazer novas plantações, ou seja, ou seja, nós podemos nos propor a fazer novas colheitas. Ou seja, se o que no passado eu plantei, eu estou colhendo agora e eu estou tendo desafios em função de, por exemplo, não ter feito uma boa semeadura, ter usado um solo não muito adequado, uma semente adoentada, uma semente com agrotóxico, uma semente envenenada, enfim, então nós vamos escolher aquilo. Então a grande questão é a gente entender que tudo que a gente está vivendo fez parte das nossas escolhas no passado. E que nós podemos ter errado ou por ignorância, por não ter a menor ideia que estava fazendo uma coisa errada, ou por simplesmente por cabeça dura, ou por maldade. Às vezes tem pessoas que erram porque têm um instinto, estão passando, elas não compreenderam as dificuldades da vida e elas terminam atirando no seu próprio pé, né? Porque não tem a... No fundo é uma ignorância. O sofrimento vem de uma ignorância das leis da vida, das leis sistêmicas da vida. No entanto, todo mundo está vivendo exatamente dentro do seu nível de compreensão da realidade e ela vai colher aquilo que ela está vivendo. No momento que, adquirindo esses conhecimentos que nós trazemos hoje, da física moderna, da neurociência, da epigenética, aliada aos conhecimentos ancestrais, porque se você viu o que Buda falou há 2.600 anos atrás, ele já falava sobre isso. Ele já falava sobre o sofrimento, ele já falava sobre a existência do sofrimento, ele já falava sobre a superação do sofrimento, como superar o sofrimento. Se você viu o que Jesus ensinou, ele já falava sobre isso também. Ele falava do reino de Deus, mas ele dizia, o reino de Deus está dentro de você. E ele falava do amor, do não julgamento, ou seja, da não exclusão das pessoas. Então, você vai ver, se você ver o trabalho do Bert Helling trazendo as ordens do amor, você vai entender também que existe uma lógica, ou seja, existem ordens, existem ordens nos relacionamentos. São leis, são as leis do universo justas para exatamente nos modelar, para que a gente se adapte a relacionamentos com base no amor. Então, o que Bert Helling descobriu, Jesus já tinha descoberto, Buda também já tinha descoberto, e a gente vai ver hoje que a ciência está nos aproximando da espiritualidade e existe um entrelaçamento. Então, no momento que nós temos essa consciência, nós podemos mudar a nossa história, entendeu, Rejane? Não significa que o resgate é para você passar a vida toda sofrendo, não. O resgate é para você aprender com o sofrimento, é para você evoluir, você não pode passar a vida inteira refém do que você, da sua má compreensão das coisas. No momento que você deu o salto quântico, então eu ensino isso no meu curso, o salto quântico, né, então quando o momento que você passa a ter uma compreensão da sua autoresponsabilidade, você sai desse jogo da culpa, entendeu? E do mesmo jeito que você criou, plantou e está acolhendo, então um mau karma, você pode agora, né, plantar e semear um bom karma, ou seja, uma boa vibração, uma nova compreensão, então você pode decretar, você pode criar novos decretos, novos comandos, né, que você pode transformar isso em bons hábitos, e isso significa que você está aprendendo, você está evoluindo, e aí a vida vai bater palma para você e vai dizer, maravilha, você está agora fazendo uma colheita e que você vai colher os seus frutos, os bons frutos do futuro, entende? Então não tem essa de você passar a vida toda sofrendo, a gente passa a vida toda sofrendo quando a gente não percebe o jogo que nós nos emaranhamos, e aí você termina entrando nos ciclos repetitivos, né? No meu último livro, Deu um Salto Quântico em Sua Vida, o que eu fiz foi construir um roteiro de transformação, tá? Então é um livro que eu recomendo você adquirir porque ele tem um roteiro prático, ou seja, cada capítulo tem uma meditação, tem uma visualização para que você possa atualizar o seu software. Da mesma forma, no meu livro Princípios Quânticos no Cautiliano, o meu primeiro livro, eu trago exatamente os princípios da física quântica aplicadas no dia a dia, então é importante que você utilize o conhecimento de forma que se transforma em autoconhecimento, né? Então se você teve, cometeu êxito no passado, significa que você vai passar a vida inteira, você vai, né? Sei quantas vidas você vai ter que estar pagando isso. Não, no momento que você desperta, que você se melhora como ser humano, né? Que você tem compreensão de como você está emaranhado com o universo, com todas as pessoas, você vai jogar o jogo da vida a seu favor e vai contribuir para um mundo melhor. Então com isso você, exatamente, você está transformando o aprendizado, né? Que veio através de um desafio, né? No seu mestre, né? E isso é maravilhoso. Então você se reeduca, você faz um retreinamento, um processo de reeducação emocional, mental e espiritual e agora você vai colher, né? Vai ter boas colhetas porque agora você está entendendo que é no presente que as coisas acontecem. Então se você, há dois anos atrás, há três anos atrás, caso você não acredite em vida passada, há 30 anos atrás você cometeu algum erro, você, o universo vai trazer a fatura disso aí para você, né? Mas no momento que você tem consciência, se você também, se você acredita em vidas passadas, não é isso que aconteceu, não sei quantas vidas passadas, você vem repetindo, não, agora caiu a ficha, você saiu do jogo, do jogo de perdedor. Então você vai agora educar o seu corpo, sua mente a entrar no novo jogo e isso é exatamente, nós estamos exatamente aqui para isso, entendeu, Rejane? Não importa quantas vidas passadas você vem cometendo algum erro ou se foram apenas anos passados que você vem cometendo erros, no momento que você desperta, você cai a ficha, você pode começar a semear, né? Uma nova semente e certamente você vai estar colhendo os melhores frutos no futuro. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe o nosso canal, aqui é um canal voltado para autoconhecimento, para transformação e autocura, né? Empoderamento pessoal para construir um mundo melhor, né? Para que você se empolgue em ser uma pessoa do bem e fazer a sua diferença no mundo a partir da sua transformação. Deixe, lembre de deixar o seu comentário e a sua pergunta, quem sabe nós podemos estar respondendo numa próxima TV Saúde e Conta. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.